CAPÍTULO 3º DA DEFENSORIA PÚBLICA Artigo 120. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe prestar assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma das leis complementares estadual e federal, a que se refere o parágrafo único do artigo 134 da Constituição da República. § 1º. São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a impessoalidade e a independência funcional. § 2º. Lei complementar organizará a Defensoria Pública. § 3º. A Defensoria Pública são asseguradas a autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Subordinação ao disposto no artigo 99, § 2º da Constituição da República. § 4º. O ingresso na carreira de Defensor Público da Arce A, segundo a Ordem de Classificação em Concurso Público de Provas e Títulos, organizado pela Defensoria Pública do Estado, com a participação de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão de Goiás, em todas as suas fases, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. § 5º. A remuneração dos Defensores Públicos será por subsídio, conforme o § 3º do artigo 94. § 6º. Nas comarcas em que não for instalada e colocada em funcionamento a Defensoria Pública, a assistência judiciária continuará sendo custeada pelo Estado de Goiás, na forma da grande de которые funcionam visitante. Obrigado.